Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, pessoal, eu cozi aqui um quilo de mandioca, tá? Eu vou ensinar pra vocês, pessoal, como fazer palitinho de mandioca, delicioso, é, pra tomar com aquele cafezinho, um manchinho maravilhoso. E já tá cozida, pra vocês verem a fumacinha subindo. Agora eu vou amassar ela aqui no gato, tá gente? Bem amassadinha. Só que não vou fazer de tudo não, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui, de duas a três xícaras, eu mostro pra vocês depois de amassar, tá bom? Então, pessoal, eu amassei, tirei duas xícaras, tá? De 240 ml aqui, pessoal, eu tenho duas colheres de amido de miro. Aqui eu tenho caldo de galinha, eu vou pegar isso aqui, porque é muito salgado, gente. Isso aqui, ó, de caldo de galinha, não precisa pôr sal. Dois ovos. Lembrando que aqui, pessoal, vocês podem acrescentar o que vocês bem quiser, tá? Então, pessoal, olha só aqui, gente. Nós vamos agora amassar bem direitinho aqui. Até fazer essa massinha. Então, pessoal, olha só como ficou. Tem que ser desse jeito aqui, tá, gente? E aqui, gente, eu tenho um copo, tem que ter um saquinho, ó. E aí, gente, eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Vou pegar uma colherzinha. Então, pessoal, vamos pegar e vamos colocar aqui dentro, tá? Pra não levar pra fritar. Já coloquei o óleo ali pra esquentar, gente. Pra facilitar a nossa vida, né? Aqui, pessoal, vocês podem acrescentar o que vocês quiserem de tempero, tá? Eu coloquei só o galho de galinha. Mas vocês podem colocar qualquer tipo de tempero, dentro do reino. Olha só, gente. Aqui eu vou cortar esse biquinho, tá, pessoal? Tá, pessoal? Olha só, cortei. Agora, bora colocar ali, gente. E aí, tá aí. Pessoal, aqui. Vamos colocar aqui nossos palitinhos. Gente, tem que pegar uma facinha aqui, mas eu não peguei. Olha. A rebeldia. Então, pessoal, aqui tá nossos palitinhos. Vocês vão colocar ali, pessoal, como eu coloquei. É só com o dação lá que vocês viram o outro, tá, gente? É desse jeito, olha só os palitinhos. Olha pra vocês verem, gente. Que gostosura, pessoal. Olha. Olha pra vocês verem, gente. Hum! Que maravilha, olha. Pra vocês verem, gente. Não sei se a minha câmera tá pegando bem. Tá meio bugada, mas... Vou levar bem pertinho pra vocês verem, tá, gente? Então, pessoal, tá nosso palitinho aqui bem pertinho. Olha pra vocês verem, gente. Olha eu dei uma limpadinha na minha câmera. Tá vendo? Tá vendo? Minha ficou lindinha. Olha aí, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? Olha que lindeza. Bem sequinho. E macio pro dentro, pessoal. Por dentro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, faça aí essa maravilha, tá? Então, pessoal, coloca aí queijo parmesão que vocês vão ver. Como vai ficar mais gostoso e bem curadinho. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa aí, pessoal, as suas inscrições, tá? E ativa o sininho também. E deixa o like aí pra ajudar o canal, gente. E compartilha também, pessoal. Essa maravilha aqui. Você sabe como é que é criança, né? Eles vão amar isso aqui, viu? Tenho certeza, gente. Olha lá, que bonitinho, ó. Bem sequinho. Por fora e maciozinho. Por dentro. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.